No tutorial de hoje eu vou te mostrar como criar esse efeito bem discreto, mas bem bonito, da aberração cromática aqui só em volta do nosso vídeo. Esse é um tema que foi muito pedido pelos nossos alunos da Brainstorm Academy lá na nossa comunidade, especialmente o Felipe Coelho e o Vitor Ferreira, que comentaram num post que eu tava pedindo algumas sugestões de tutoriais. E tá aí então pra você, Felipe e Vitor e todo mundo que tava perguntando como fazer, como que a gente cria esse efeito super bacana. Seja bem-vindo ao Brainstorm Tutoriais, o canal da Brainstorm Academy aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira, sou professor de Premiere After Effects lá na nossa escola. E é o seguinte, existem vários métodos pra chegar no resultado que eu vou chegar aqui agora. Eu vou te mostrar o método que eu uso, mas também vou te mostrar o método alternativo pra você que não tem a mesma forma que eu uso aqui. Mas basicamente eu utilizo muito o plugin chamado Magic Bullet Luxe. Se você quiser conhecer melhor esse plugin, eu vou deixar no card aí agora um vídeo onde eu explico sobre todas as ferramentas desse programa. É muito incrível. Mas ó, o Luxe serve pra gente criar diferentes visuais pro nosso vídeo. Quando a gente aplica ele aqui no nosso material, a gente pode vir aqui em Edit Look e ele vai abrir uma nova janela pra gente editar essas configurações dele. Dá uma olhada. A gente aqui tem várias opções pra adicionar efeitos, mas o efeito que nós vamos adicionar fica aqui em Lens e é o efeito Chromatic Aberration. Tá bem? Você pode colocar ele tanto em Lens quanto em Post. No tutorial de Magic Bullet Luxe eu explico a diferença, tá? Mas de qualquer forma, você pode colocar ele aí e você pode aumentar o valor do Red e do Cyan, tá? Que aí você vai ter aquela distorção em vermelho. Se você quiser outras cores, você pode puxar pra esquerda. Aí ele faz a distorção em verde. Ou então você tem a opção do roxo e do verde. Você pode puxar pra lá, ó. Aí faz a distorção em verde e roxo. Ou pra cá também, mais em verde do que em roxo. E também tem azul e amarelo. Se você quiser colocar azul e amarelo, azul e amarelo, fica a seu critério. Tá bom? Eu gosto de usar essa daqui, ó. Do verde e... Do vermelho e ciano. Bem de leve. Bem, bem, bem de leve. Coisa aqui de 1.5 no máximo, tá? E o mais importante. Eu não deixo isso aparecendo no vídeo inteiro. Você tá vendo que aqui, ó. Ele tá aplicado no vídeo todo, ó. Na minha cabeça, no óculos e tal. Eu não deixo no vídeo todo. O meu segredo tá aqui, ó. Vamos dar um ok aqui nessa setinha. E aqui vai o segredo. Você vai colocar aqui no Lux uma máscara. Tá vendo aqui, ó. Máscara elíptica. Pode clicar aqui e ativar. E você vai ter aqui agora essa diferençazinha do que está aparecendo o efeito, onde tá aparecendo o efeito e onde não tá aparecendo o efeito. No meu caso aqui eu vou inverter essa máscara pra ele aparecer o efeito apenas aqui em volta. E vou aumentar um pouco essa expansão. E também esse feather. Pra deixar o negócio mais suave. E eu costumo deixar uma expansão bem grande, tá? Mais ou menos aqui assim. Pro efeito ser aplicado apenas nas bordas. Esse frame aqui não é o melhor frame do mundo. Mas, ó. Quando a gente assiste. Tá vendo que no meu rosto não tá aplicado, mas no meu braço aqui em volta tem um pouquinho. Então, essa é a graça. Esse é o charme do efeito, tá? Isso daqui é bem legal e dá esse resultado bem bonito aí pra gente. Fica super estiloso. Mas, Matheus, por favor. Eu não tenho Magic Ballet Lux como eu faço pra criar esse efeito. Vamos lá. É um pouquinho mais complexo, tá? Mas, dá o mesmo resultado. Primeira coisa que você vai fazer. Deixa eu desligar esse Lux aqui. E eu vou deletar ele, na verdade. E o que você vai fazer? Você vai duplicar o seu vídeo três vezes. Se você tiver um vídeo inteiro aqui. Tipo, uma edição pronta. Igual essa que a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho uma edição pronta e eu quero aplicar esse efeito em tudo. Eu sugiro que você selecione tudo, né? E faça o Nest. Clica com o botão direito e vem até Nest. E aí você vai agrupar todo mundo numa outra sequência. E você pode pegar essa sequência e fazer esse mesmo efeito que eu vou fazer aqui agora, tá? Você vai fazer com a sequência completa. Quer ver, ó? Ele vira aqui uma sequência nova. E você pode sair duplicando isso daqui, tá? Você vai fazer isso se você já tiver o seu vídeo pronto. Mas, no meu caso, como é um take específico, eu vou pegar ele aqui e vou simplesmente segurar a tecla Alt. E duplicar ele aqui, ó. Três vezes, tá? Pronto. Duplicamos três vezes. Esses três aqui de cima, a gente vai levar ele pra um Nest. Pode clicar com o botão direito e vira até Nest. Coloca aí o nome de RGB Split. E aqui agora a gente pode entrar nesse RGB Split e nós vamos fazer uma brincadeirinha nessas imagens, tá? Seguinte, nesse primeiro take aqui de cima você pode pôr um efeito que se chama Aritmetic. Esse cara aqui, ó. Aritmetic. Tá em Channel. E aqui, a primeira coisa que você vai fazer nesse efeito aqui é trocar esse operador de XOR pra AND, tá bem? E aqui nesse primeiro você vai colocar o valor do vermelho aqui no máximo. Depois você pode copiar o Aritmetic, colocar aqui embaixo. E aí você troca o vermelho pra zero e o verde pro máximo. Depois, mesma coisa aqui embaixo, só que agora você vai tirar o do vermelho e vai colocar o do azul. E aí a gente pode trocar aqui agora o Blend Mode dessas camadas de cima pra ADD. Tá vendo? ADD. Pronto. Agora a gente tem aqui o nosso vídeo como era pra ser. Mas você pode pegar aqui a sua camadinha vermelha, essa primeira, e você pode aumentar um pouquinho a escala. Coloca aí tipo 102. E aí, olha só. Temos o nosso RGB Split. Eu vou colocar aqui 105 pra ver como é que fica mais forte. É, não. Tá muito forte. Acho que 102 tá bom mesmo. Você pode trocar posição se você quiser, você pode trocar ponto âncora, rotação, enfim. Mas eu acho que só a escala já fica bem legal. E aí, beleza. Temos aqui, ó, voltando pra composição anterior, sequência anterior no caso, a gente tem aqui o nosso RGB Split. Perceba como fica bem pesado, tá? Isso é um porém que a gente tem, fica bem pesado. E aí o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez lá naquela opção do Magic Bullet Luxe. Só que agora, a gente vai colocar aqui a máscara nessa camada do RGB Split. Ativa aqui, ó, a máscara elíptica. Pode aumentar ela um pouquinho. E você vai inverter essa máscara, aumentar esse feather e aumentar essa expansão. E aí, olha lá o resultado que a gente tem. Vamos dar um play pra gente ver como é que isso fica? Tá aí, hein? Olha que massa. A gente tem o RGB Split aplicado somente ao redor do nosso vídeo. Muito legal, né? Mas como eu disse, é pesado. Então, toma cuidado. Porque pode ser aí que você tenha um pequeno lag, uns pequenos travamentos aí no seu vídeo, tá? Na hora disso acontecer. Tá bom? Mas é isso. Espero que você tenha curtido esse tutorial. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais dois pra você continuar assistindo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti